E esse é o canal Loucos por Histórias, e no canal Loucos por Histórias a gente fica sabendo da novidade do mundo dos artistas mais queridos. Aqui temos a influenciadora e youtuber, a Vitube. Gente, novidades da Vitube é que ela se casou com o Eliezer. E a Vitube e o Eliezer se casaram no civil, foi um casamento no civil e ela contou que pretende sim se casar mais pra frente na igreja. E ela contou que vai ter sim festa, porque ela adora uma festa né gente, a gente sabe. Vamos ver aqui mais um pouco da Vitube falando sobre o casamento. Gente, acabei de casar, no civil né, que ainda vai ter casamento de cerimônia, que ainda nem é louco. Você acha que nós vamos fazer uma festa ainda com permuta, que nós nem pegamos o nosso bolso? Meu amor, eu quero uma lua de mel. Você vai gritar pro mundo que você é casado? Eu tenho uma avó gritar muito calor. Ah, achei que você ia gritar pro mundo que você é casado, amor. É como é que é isso aqui, gente? Tô nervosa. Casei! Gente, casamos, você tem noção? A gente fez aqui em casa mesmo, até pelo meu conforto né, da correria de São Paulo, de sair. E os cartórios tem essa função de fazer em casa, o seu civil, a forma que for o seu casamento, que aí vai de nós dois né, como a gente escolhe. E assim, é só o civil né, gente? A gente ainda quer fazer cerimônia, a gente ainda quer fazer festão e tals, mas lá na frente, com a lua já um pouquinho maior, pra ela estar presente na festa dos pais, né amor? É amor. Por que você tá rindo? Tô nervosa, amor. Por que você tá nervosa? Porque eu nunca casei na vida. E o Eliezer e a Vitube, depois do casamento, saíram para jantar em um restaurante muito chique, para comemorar o recém-casamento. É o que a gente viu agora no canal Loucos por Stories.